Boa noite, Loreval Santos. Infelizmente, nós não vamos poder disputar a Liga de Maringá. A gente sabe que a Liga de Maringá é uma das melhores ligas do Paraná, o nível é muito alto, mas infelizmente nós resolvemos não participar de uma competição tão grandiosa como ela por motivos particulares nossos, que é questão de investimento, estrutura, e para a gente não compensa, porque nós não temos a estrutura necessária para disputar um campeonato tão grandioso. Marumbi disputa, na realidade, o campeonato de Godói Moreira. Isso, nós estamos com a ideia de entrar em Godói Moreira, porque ela tem o aspirante, o titular, e ainda está previsto para começar o campeonato a partir de março, então a gente tem mais tempo para se programar. Tamar, nós do show do esporte, parabenizamos o teu trabalho como secretário de esporte da cidade de Marumbi. Eu agradeço vocês e agradeço vocês virem dar uma força para a gente e esperamos contar com vocês nas próximas competições que a gente vier a fazer.